Música Eu tô aqui numa loja, chama Ale Hop Eu não sei se a pronúncia é essa, tem várias dessas na Europa toda E aqui é legal pra comprar presente, umas bugigangas Tem muita besteirinha e o preço é bem baratinho E uma das coisas interessantes que tem aqui São algumas roupas de frio no inverno Tem esses cachecóis aqui, ó Esses cachecóis aqui, ó São bem quentinhos por dentro, é só colocar no pescoço Essas luvas aqui, você pode colocar Dá pra usar o celular com elas, ó Eles têm esse material aqui que você consegue usar na tela do celular Tem vários itens aqui pra... pro inverno Olha, aqui tem umas garrafinhas de 8 euros Tem também muita coisa de papelaria de 1, 2 euros Plâner, agenda Panturfo também, gente, ó, tá 9 euros As meias, é tipo uma panturfa, essas meias, elas são 6 euros Nossa, gente, entrou um monte de criança aqui Eu não consigo falar porque tá um barulho na loja Mas eu vou deixar algumas imagens aí da loja pra vocês Essa loja tem essa vaquinha aqui, ó Ó, você vê essa vaquinha aqui na loja É porque é a marca que eu tô falando Olha que legal, esses cofrinhos aqui de 5 euros, ó Gostei desse que é pra juntar dinheiro pra viagem Também tem esses letreiros aqui, ó Que dá pra acender, tem várias frases prontas, 10 euros Tem muita coisa de cozinha também Olha aqui essas luvas, tem avental Muita caneca também, a partir de 4 euros De vários modelos bem legais E os eletrônicos que tem fone de ouvido Carregador de celular Capinha pra celular E os eletrônicos que tem fone de ouvido inos